Mas eu vou abrir aqui com o Divino Rufino, que está acompanhando as mudanças do trânsito na avenida C4 com a C1 no Jardim América, que é uma das mais importantes, quem nunca passou um dia vai passar por esse cruzamento e o Divino vai trazer as informações pra gente. Divino Rufino, bom dia pra você! Bom dia, Aloares, bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Ô Aloares, estamos aqui com o Ciro Meirelles, que é o secretário executivo de mobilidade de Goiânia, e toda vez que o Ciro aparece na tela, o pessoal de casa já apita a anteninha, vem mudança no trânsito de Goiânia, mais mudança, e vem mesmo. Isso tudo pra tentar melhorar a mobilidade, destravar a Goiânia. As mudanças, desta vez, são no corredor da T7, ainda não foram finalizadas, ainda tem mais duas etapas. Mas o secretário já vai dizer pra gente o que foi feito aqui pro pessoal ficar atento, não cometer nenhuma irregularidade. Secretário, boa tarde. O que foi feito aqui no corredor da T7 neste primeiro momento? Boa tarde, Vino, boa tarde, Aloares e a todos os telespectadores da TV Record. Satisfação estar com vocês novamente. Então, aqui na C1 com a C4, nós retiramos o terceiro tempo, ganhando aí 40 segundos de tempo semafórico, justamente pra promover aí uma maior fluidez, um maior ordenamento. O corredor T7 foi pronto, toda a sinalização horizontal com relação ao corredor de transporte coletivo. Então, assim, vamos ganhar agora, o transporte coletivo vai ter uma fluidez maior, e também os condutores de veículos também vão ter uma fluidez nesse grande corredor agora. Tem proibição de conversão também aqui agora. O pessoal precisa ficar atento. Sim, os condutores têm que estar muito atentos com relação... Nós estamos falando de um cruzamento que os condutores têm mais de 20 anos que eles fazem essas conversões à esquerda, e eles não vão poder fazer mais. Então, ficar atento à sinalização. Tivemos a preocupação de avisar os aplicativos, igual o Waze, que é o mais utilizado, já está virado. E também colocamos faixas aéreas, justamente, pra os condutores identificarem qual que é a sua próxima rota agora, pra ter o seu destino com qualidade, com segurança e muito bem sinalizado. Ó, só o pessoal de casa precisa ter atenção, porque essa mudança, ela já consta no Waze, mas no Meps ainda não. Então, é preciso ficar atento, né, secretário? É isso mesmo. O Meps, ele tem uma particularidade, que ele trabalha com onda de calor. Então, por esse motivo, ele não muda imediato, como o Waze já fez a alteração. A gente está vendo aqui os agentes da SMM posicionados. Eles vão ficar aqui nos próximos dias pra observar tudo, ver como está fluindo, né, secretário? Sim, já hoje chegamos aqui seis horas da manhã, estamos aqui até então, vamos ficar diaturnamente até sexta-feira, em caráter educativo, informativo, justamente, pra não deixar com que os condutores façam de forma automática aquelas conversões à esquerda. Ciro, vocês fizeram uma contagem, né, de veículos aqui, nos horários de pico. Vocês vieram às sete horas da manhã. É muito carro, é muita moto, é muito caminhão, é muito veículo. Muito veículo. Nós ficamos aqui, levantamos o nosso drone, fizemos uma contagem aqui, de seis e meia da manhã até sete e meia da manhã, tivemos aí uma contagem de mil trezentos e cinquenta veículos. Na próxima terça e também na próxima sexta, tem mais intervenção aqui no corredor da T7. Estaremos indo para o segundo ponto, que é ali, na C205, com a T7, que é as pessoas que estão acostumadas a descer a C5. Nós perdemos o contato com o Divino, mas deu pra gente entender as mudanças, né, que foram feitas aí nessa região da T7 aí no Jardim América. Obrigado, viu, Divino?